Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em 2018, Amazonas registrou 411 novos casos de ranceníase Para o deputado Sinésio Campos, o número coloca o poder público em alerta Por isso, o parlamentar é autor de um projeto de lei que cria a Semana Estadual de Combate e Prevenção à Doença A matéria foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa Outro projeto de lei aprovado durante a votação foi a iniciativa do deputado Álvaro Campelo Que determinou a instalação de caixas eletrônicos adaptados a pessoas com deficiência em todo o Estado Quando nós reforçamos esse tipo de iniciativa e essa política voltada para a pessoa com deficiência Certamente nós estamos contribuindo para diminuir esse fosso que existe E a necessidade de fazer com que a pessoa com deficiência seja respeitada, seja tratada com dignidade Já o deputado Cabo Maciel aprovou o projeto que determina que os policiais militares aposentados Passem a ser chamados de veteranos É algo que fortalece ao policial militar que já contribuiu tanto Uma forma mais firme e forte dele estar na reserva e a forma dele ser chamado Ao todo, a votação foi concluída com 12 matérias aprovadas A pauta completa está disponível para visualização no site da Assembleia Na guia Sistema de Apoio ao Processo Legislativo Indígenas vem à Assembleia pedir apoio dos deputados para o retorno dos 65 milhões de reais Destinados a políticas públicas para os povos tradicionais Que foram retirados durante corte de gastos do governo Raquel Deputado Dermilson Chagas recebeu representantes dos povos indígenas De vários municípios do interior do Estado Eles reivindicam o retorno da emenda no valor de 65 milhões de reais Que estava previsto para o orçamento do ano passado Essa emenda foi retirada do orçamento durante a votação do pacote de austeridade Enviada pelo governador Wilson Lima à Casa Legislativa Foi esse ano votado na LDO O pacote de austeridade veio reforçar uma política do governo para justificar Futuros aumentos, progressões, promoções e algumas outras situações de negociado Que poderiam refletir já agora, a partir de agosto Mas foi na LDO que veio para cá a mensagem do governo Que ele tirou o orçamento da FEI, da Fundação Estadual do Índio O montante seria destinado à Fundação Estadual do Índio De acordo com a presidente do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena, Cristina Cambeba Essa verba seria aplicada principalmente para a saúde e educação dos povos tradicionais E a gente está reivindicando também a volta desse valor Para que possamos realizar esses cinco eixos que estamos colocando para o PPA de 2020 a 2023 Durante os quatro anos A saúde, a educação, valorização de cultura dos povos Que são eventos culturais e projetos de fortalecimento, de pertencimento aos povos E temos também um outro item que ele vai tratar de construção de escolas O deputado Dermilson Chagas, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Povos Indígenas Afirmou que vai articular junto com os parlamentares o retorno da emenda ao orçamento para o ano que vem Segundo ele, essa emenda pode ser inclusa ou no plano plurianual ou então na lei orçamentária anual O PPA deve chegar na casa até o mês de setembro E a LOA deve chegar na casa no final do mês de novembro para ser analisada pelos parlamentares Adriana Araújo para a TV Assembleia A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica No Amazonas, muitos economistas avaliaram com bons olhos a medida Que, entre outras coisas, autoriza o trabalho aos domingos e agiliza a abertura de pequenos negócios Essa é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro A medida provisória foi editada para desburocratizar o ambiente de negócios Entre os principais pontos estão a autorização de trabalho aos domingos E a dispensa de alvarás prévios de funcionamento para pequenos comerciantes e prestadores de serviços No Amazonas, especialistas avaliam com bons olhos o texto da medida Ela é importante, volto a dizer, nessa questão do governo neoliberal Da menor presença do Estado na economia De desburocratizar a economia, tornar a economia mais rápida Tirar os entraves que prejudicam na formação de novas empresas que vão gerar emprego e renda Na semana passada, o texto passou por uma análise minuciosa do governo E de advogados que assessoram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Isso porque o texto original enviado ao Congresso pela equipe econômica em abril Recebeu pelo menos 300 emendas Entre elas, itens que poderiam esbarrar em premissas constitucionais e suscitar judicialização Especialistas avaliam o cenário econômico do Amazonas e apontam os desafios para o crescimento Como aliar a reforma tributária à Zona Franca de Manaus O texto da matéria deve ser entregue na Câmara na próxima semana Em tempos de crise, com números elevados de pessoas desempregadas E várias discussões em torno das reformas Situações que mostram o atual cenário econômico do país O maior desafio, de acordo com especialistas, é fazer a economia engrenar Conquistar a confiança de investidores internacionais Está entre as questões apontadas pelos economistas para garantir esse crescimento Outro ponto é a aprovação da reforma tributária Eu acredito que o país tem tudo para avançar As reformas, as medidas que estão sendo tomadas Na minha avaliação, elas estão em uma boa direção Nós temos aí a reforma da Previdência em andamento Temos a reforma tributária que também é fundamental E quanto ao nosso Estado, devemos estar atentos para não sermos prejudicados Nessa reforma, por mais que ela seja importante para o país No caso do Amazonas, garantir os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus É o principal desafio apontado por economistas e políticos do Estado A guerra fiscal entre os Estados brasileiros pode dificultar a ação da bancada do Amazonas No Congresso, durante as discussões Essa é uma reforma que mexe realmente com a economia do Amazonas Principalmente em relação à Zona Franca de Manaus Porque as propostas que estão em tramitação lá na Câmara Vêm do Senado e da Câmara Elas deixam fora a Zona Franca Ou seja, lá não está escrito que vai se manter essa política De diferenças em relação a incentivos fiscais Ou a concessão de incentivos fiscais Então, vai ser uma luta muito grande da bancada do Amazonas Federal Para poder manter a Zona Franca nessas propostas Esse vai ser o grande desafio dos nossos representantes em Brasília Qual é o Estado que não quer uma Samsung Qual é o Estado que não quer uma moto Honda Qual é o Estado que não quer gerar emprego e renda Mas temos que ver também que nós temos que preservar a floresta E aqui temos os mesmos direitos constitucionais de qualquer outro brasileiro De emprego, de educação e de saúde E de crescimento e desenvolvimento econômico Atualmente, tramita em comissão especial na Câmara dos Deputados Um projeto apresentado pelo deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo Há outra proposta em análise pelos deputados E um terceiro texto em desenvolvimento pelos Estados Esse terceiro texto tenta agrupar pontos das propostas já existentes E atualizações sugeridas pelo governo federal E deve ser encaminhada à Câmara na próxima semana Primeiro, nós precisamos ver qual é o projeto que será aprovado Porque hoje, a rigor, todos os projetos, os três projetos Tanto o projeto da Câmara, o projeto do Senado, como o projeto do governo Eles são ruins para a Zona Franca de Manaus E nesse sentido, precisa haver uma união, uma discussão Um debate de tal forma que a gente possa reunir informações E ter uma proposta alternativa que nos preserve de alguma maneira É um debate que nós temos que travar Não somente no Planalto, com nossos deputados federais e senadores Mas na planície, aqui na Assembleia Legislativa Com as câmaras municipais Para que a gente possa tomar uma posição De forma que não possa ferir de morte O único modelo econômico que nós temos Que é a Zona Franca de Manaus O projeto a ser apresentado pelo governo Deve ter três eixos Imposto sobre pagamentos O IVA federal Para reunir tributos federais como PIS, COFINS E IOF arrecadatório E mudanças no imposto de renda Para pessoas físicas e jurídicas E amanhã, o deputado Ricardo Nicolau Vai representar a Assembleia no seminário Reforma Tributária e seus impactos na Zona Franca de Manaus Que será realizado na FIAN O combate ao crime contra crianças e adolescentes Ganhou reforço Uma delegacia especializada foi inaugurada hoje em Manaus O novo prédio da delegacia especializada em proteção A criança e ao adolescente Conta com ambiente de identificação Cartórios, auditório E área para material apreendido O espaço também possibilita a instalação de uma brinquedoteca E uma sala de escuta com gravação audiovisual De acordo com a delegada titular da especializada A partir de agora, as vítimas terão um atendimento mais humanizado Para que a gente possa oferecer para as vítimas um atendimento diferenciado Um atendimento humanizado e digno Porque essas vítimas, elas já sofrem muito Carregam consigo marcas no corpo e na alma Desses crimes bárbaros Que são, o nosso público, a maioria são crianças e adolescentes Vítimas de violência sexual Esse atendimento vai dar dignidade Vai dar humanidade Para que elas possam ter esses traumas amenizados O reforço na segurança repercutiu na Assembleia Legislativa Parabéns ao governador Wilson Lima Pela ação, através da Secretaria de Segurança Da Delegacia Geral De reformar De terminar essa obra E poder entregar essa obra Pronta para o atendimento dessas pessoas Aqui na capital Manaus Esta delegacia, além de estar preparada na sua infraestrutura Oferecendo melhores condições àquelas mães Àqueles familiares que levam suas crianças Para uma proteção jurídica Terá também uma equipe multidisciplinar Que vai atender com muita experiência E o mais adequado a cada caso Porque tem psicólogos, assistentes sociais Psicopedagogas Então nós sabemos Que a criança, que é um ser frágil Terá também Não só a proteção jurídica Mas a proteção psicossocial Que é tão importante A delegacia faz parte do novo complexo de segurança Na zona centro-sul de Manaus Juntamente com a 16ª Companhia Interativa Comunitária São quase mil metros quadrados Com 26 salas E 88 vagas de estacionamento Vagas de estacionamento Vagas de estacionamento A delegacia faz parte do novo complexo de segurança Na zona centro-sul de Manaus Juntamente com a 16ª Companhia Interativa Comunitária São quase mil metros quadrados Com 26 salas E 88 vagas de estacionamento A obra recebeu investimento de 1 milhão e 200 mil reais A vinda para cá da 16ª SICOM É uma garantia dessa tranquilidade que os moradores vão ter aqui Uma vez que nós estamos numa área central Em que há uma mobilidade muito rápida das viaturas que estão aqui A unidade conta com 80 policiais militares e 7 viaturas E vai reforçar a segurança nos bairros Aleixo e Adrianópolis O contato direto com a SICOM pode ser feito pelo telefone 98842-1705 Um programa de incentivo à adoção de escolas da rede estadual de ensino Pelas instituições público-privadas pode ser implementado no Amazonas A iniciativa da deputada Terezinha Ruiz Essa parceria público-privada pode ser feita por meio de um programa Que permite uma adoção formal de instituições Às escolas da rede estadual de ensino regular Essas escolas podem receber auxílio para a melhoria da qualidade de ensino Com a manutenção estrutural e pedagógica Além de receber recursos e materiais didáticos Isso vai ser possível se um projeto de lei Apresentado pela deputada Terezinha Ruiz For aprovado Adriano Castro para a TV Assembleia Uma decisão judicial determinou a convocação imediata Dos aprovados no concurso dos bombeiros de 2009 O assunto foi discutido hoje em plenário A segunda câmara civil do Tribunal de Justiça do Amazonas Determinou a nomeação de 820 candidatos Os aprovados em concurso público Realizado no ano de 2009 Para o Corpo de Bombeiros do Estado A ação foi proposta pelo vice-governador Carlos Almeida Quando ele ainda exercia a função de defensor público O concurso destinava-se a selecionar profissionais das áreas da saúde Um representante dos aprovados no certame Esteve na Assembleia Legislativa Para agradecer a articulação dos deputados estaduais Ao longo dos anos Esta não é a primeira vez que a gente vem a esta casa Que sempre nos recebeu muito bem E as vezes que nós viemos aqui em governos passados Na verdade nós fizemos tentativas em vão E hoje com a mudança de governo O cenário é outro E se vislumbra a possibilidade de resolução De toda essa problemática que vem se arrastando durante 10 anos Eu quero aqui agradecer Na pessoa da deputada Alessandra Campelo Deputada Joana Dark E principalmente o deputado Péricles Que são incansáveis na busca pelos nossos direitos O deputado delegado Péricles indicou ao governo do estado Que utilize os novos servidores na criação de uma unidade hospitalar Própria da corporação Governo, Prefeitura e Ministério Público firmam parceria Para universalizar o teste do pezinho em toda a capital A ideia é que todos os recém-nascidos tenham acesso ao exame A assinatura da portaria que vai universalizar o teste do pezinho Foi realizada na sede do Ministério Público Estadual Estado, Município e MP Querem em um curto espaço de tempo Que todos os recém-nascidos tenham acesso ao exame A situação que nós temos do Sistema Único de Saúde Exige um máximo de inteligência Para que nós possamos utilizar o mínimo de recursos Para um máximo de resultados Hoje estima-se que 25% das crianças que nascem no estado Não tem acesso ao teste do pezinho Ou seja, elas são invisíveis Há um conjunto de patologias que poderiam ser detectadas ainda Enquanto recém-nascidas Um sistema de informática agora integra os registros dos nascimentos Feitos pelas maternidades de Manaus Com monitoramento do MP A meta é contactar as mães que recebem alta com os bebês Antes da realização do teste do pezinho Para que compareçam a uma unidade de saúde E realizem o exame Para isso, a colaboração de todos é fundamental Nós estamos aqui para firmar essa parceria com a Secretaria Estadual Suzan, Senso e Ministério Público Para que no curto espaço de tempo Nos possibilite fazer o exame O teste do pezinho em todas as crianças Que nascem na cidade de Manaus Emenda impositiva do deputado Ricardo Nicolau Vai destinar 300 mil reais A emenda impositiva foi apresentada pelo parlamentar em 2018 E aprovada na Lei Orçamentária Anual à LOA deste ano O Festival de Cirandas está em sua 23ª edição do evento E é considerado a principal atração cultural e turística da cidade Que fica a 68 quilômetros da capital O parlamentar defende que é preciso buscar também Patrocínio na iniciativa privada Para apoiar a cultura e o turismo local O governo do estado está fazendo um aporte de recursos A Prefeitura Municipal de Manacapuru Também vai ajudar na infraestrutura, na organização E nós estamos fazendo para que haja uma festa maior Que as cirandas possam se apresentar Da melhor forma possível Que essa festa possa crescer E que ela possa ser significativa na economia também Durante três noites A Arena do Parque do Ingá Se torna o palco da disputa anual Da Flor Matizada, Guerreiros Mura E Tradicional Pelo título de campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru As agremiações participantes escolhem um tema E se apresentam ao público E a um corpo de jurados Durante duas horas e meias Todos os anos Cerca de 50 mil turistas Visitam o município nesse período E quer ficar por dentro das notícias do Brasil, do Amazonas e do Parlamento Estadual? Acompanhe a programação da TV Assembleia E acesse nossas redes sociais Uma ótima noite para você E até amanhã E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto